Olá pessoal, meu nome é Marco Pereira e eu quero dizer para vocês da alegria que é para mim poder participar desse projeto lindo da Zap Music e fazendo um registro bonito da música brasileira, diversos estilos, diversas partes do Brasil e é muito estimulante, muito reconfortante, uma alegria imensa fazer parte disso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho